Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições deste ano só tem até o final do dia de hoje para justificar a ausência. Para quem não justificar, a multa é de R$ 3,51. É até importante que as pessoas confundem a justificativa com a multa. A multa, pessoal, pode ser paga a qualquer tempo. Hoje não é o último dia para você pagar a multa. Então, a partir de amanhã, se você disser assim, eu vou ver minha justificativa, você não vai mais poder fazer a do primeiro turno, mas pode chegar aqui ou por esses mesmos canais, imprime a multa, faz o pagamento. A multa custa R$ 3,51 no máximo por cada eleição, ou seja, não é um valor também que seja absurdo. Você faz o pagamento, nos apresenta e é regularizado da mesma forma. Igualmente é uma justificativa, apesar de, tecnicamente, não ser uma justificativa. A justificativa pode ser feita no prazo de 60 dias após o pleito. Para justificar a ausência do segundo turno, o prazo final é no dia 28 de dezembro. Você faltou os dois turnos, hoje se encerra o prazo para o primeiro turno. Continua correndo o prazo para o segundo turno, mas lembrando, a partir de amanhã você pode comparecer ou ir nos sistemas e emitir a multa, regularizar o primeiro turno e apresentar a justificativa do segundo turno. Um outro aspecto importante, nós temos uma central de cidadão que funciona até 17h30, 18h, no centro da cidade, no shopping, estação, e é possível fazer até a meia-noite por meio dos canais que nós temos na internet, ou por meio do e-título. Então, mesmo que você não lembrou de fazer durante o nosso expediente, você pode acessar esses canais e encaminhar. Sempre é importante lembrar com algum documento comprobatório. Se vier sem documento, normalmente é rejeitado.